Olá, pessoal! Eu estou usando esta regata linda porque o primeiro vídeo Descarrego Style que eu fiz, eu estava de regata, então eu resolvi manter o padrão. Esses vídeos Descarrego Style não serão muito frequentes, mas às vezes eles são necessários para... Então, vamos lá! As pessoas andam me perguntando por que eu sempre utilizo o título original dos filmes quando eu faço meus vídeos. E a resposta é muito simples, porque os títulos traduzidos são patéticos. Quem adapta o nome dos filmes americanos para o mercado brasileiro é o departamento de marketing das distribuidoras. São empresas terceirizadas que eu estou convencido que são compostas pelos profissionais mais incompetentes de todos os tempos. Não existe outra explicação que justifique o filme All About Eve ser chamado A Malvada. A coisa está feia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como os títulos nacionais são realmente muito, 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 muito ruins, disparados dos piores do mundo. Toda essa questão de como o título de um filme vai ser adaptado para o português, há três possibilidades. Ou eles mantêm o título, o que é muito sensato, por exemplo, The Rocky Horror Picture Show de 75, Kids de 95, Shaft de 2000. Alguns filmes eles deixam quieto e é a melhor coisa que eles podem fazer. Há casos onde ou eles traduzem literalmente e funciona, ou eles chegam a uma aproximação aceitável, legal. Por exemplo, Night of the Living Dead, de 68, A Noite dos Mortos-Vivos. Ótimo. Nem sempre funciona. Eu reconheço. Por exemplo, Jaws ficaria estranho, um filme chamado Mandíbula. Então, a tradução ficou ok. Ficou Tubarão. Em alguns casos, eles acertam. Lethal Weapon, Máquina Mortífera. Aceitável. Die Hard, Duro de Matar. The Lion King, O Rei Leão. Brave Heart, Coração Valente. Por que não fazer isso mais vezes? Funciona. Só que eu estou falando da minoria da minoria. Normalmente, o que acontece é uma viagem sem lógica nenhuma, onde ou eles tentam insultar a inteligência do espectador explicando a trama do filme através do título. Eu odeio quando alguém presume que eu sou idiota. Por exemplo, filmes que têm nome próprio. Ou eles põem o nome e acrescentam algo que explica a trama do filme, ou eles viajam completamente. Filme Shane, de 1953, no Faroeste bem legal. Aqui ele se chama Os Brutos Também Amam. Bonnie and Clyde, de 67. Por que não chamar o filme de Bonnie e Clyde? Não, em português se chama Uma Rajada de Balas. The Graduates, também de 67. A Primeira Noite de um Homem. Você não precisa colocar isso no título do filme. Annie Hall, de 77. Por que não chamar o filme de Annie Hall? O nome do filme é Annie Hall. Deixa Annie Hall, em português, como ele se chama? Noivo Neurótico Noiva Nervosa. When Harry Met Sally. Qual é o problema em colocar quando o Harry conheceu Sally? Não, tem que ser Harry e Sally. Feitos um para o outro. Mrs. Doubtfire. Uma babá quase perfeita. The Shawshank Redemption. Esse é um caso interessante. Shawshank é o nome da prisão onde o protagonista passa grande parte do filme. Redemption significa redenção. A redenção de Shawshank. Funcionaria. Mas não. Fica um sonho de liberdade. O título mais redundante imaginável. Eu não sou idiota. Você não precisa explicar pra mim que o cara tem um sonho de liberdade. Deixa a redenção Shawshank. Erin Brockovich. Mais um exemplo de um filme com nome próprio, de 2000. Uma Mulher de Talento. E também há casas onde o filme não tem nome próprio. Onde ele é um título qualquer e aí que eles viajam mesmo. Por exemplo, clássico de 46. It's a Wonderful Life. A felicidade não se compra. It's a Wonderful Life virou A Felicidade Não Se Compra. Porra! Outro clássico de 56. Giant. Com o Rock Hudson. E no Brasil ele se chama Assim Caminha a Humanidade. Realmente tem tudo a ver, né? É Giant pra Assim Caminha a Humanidade. Outro clássico famosíssimo de 65. The Sound of Music. O Som da Música. Não, não. No Brasil esse filme tem que se chamar A Noviça Rebelde. Ah, fuck. Mais um clássico de 73. Dustin. Em português, Um Golpe de Mestre. Airplane de 80. Aquele besterol classicão. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Tá bom. Se você chamasse o filme de avião, ele pode não dar ideia de que é um filme engraçado. Mas o pôster do filme é um avião dobrado. Então já fica claro que não é um filme sério. Esse todo mundo conhece. Ferris Bueller's Day Off. Um dos filmes que mais representa os anos 80. Em português, ele se chama Curtindo a Vida Adoidado. Percebendo como tá ficando redundante. E olha que eu tô usando pouquíssimos exemplos. São provas de até onde pode chegar o nível da idiotice humana. City Slickers. Um filme que eu gosto, de 91. Ele deu até um Oscar de melhor ator coadjuvante do Jack Palance. Amigos sempre amigos. Ah, por quê? Esse é um dos piores de todos. É um filmaço chamado Memento, de 2000. No filme fica bem claro que o cara sofre de um problema de memória que não é amnésia. E o filme em português se chama Amnésia. O filme deixa claro que ele não tem amnésia. O personagem não tem amnésia. E aí tem aqueles casos de filmes que tem mais de um. The Hangover. Hangover significa ressaca. Os caras acordam sem lembrar do que aconteceu na noite anterior. Em português, se beber, não case. Porra! Inclusive o terceiro filme, The Hangover Part 3, não tem casamento. E mesmo assim ele se chama Se Beber Não Case Parte 3. Cês tão entendendo? Cês tão entendendo? Cês tão... Mystic River. O nome do filme é Mystic River. Em português virou Sobre Meninos e Lobos. Shaun of the Dead. Esse é o que sempre me incomodou. Por quê? Ele faz referência ao clássico de zumbis de 78. Dawn of the Dead. Porque Dawn e Shaun têm um som muito parecido. E Shaun, S-H-A-U-N, é o nome do personagem principal do filme. Em português ele deveria se chamar Shaun dos Mortos. Por que não? Madrugada dos Mortos, Shaun dos Mortos. Não teria aquela sonoridade semelhante, mas faria todo sentido. Mas não! O nome do filme em português é Todo Mundo Quase Morto. Revolutionary Road virou Foi Apenas Um Sonho. Esse é outro que me incomoda para caramba. O nome do filme é Zack and Miri Make a Porno, de 2008. Zack e Miri fazem um pornô. Pronto, tá traduzido, tá feito o título. Não! Em português ele se chama Pagando Bem, que mal tem? Ou em que planeta, em que universo paralelo, em que cosmos imaginário, pagando bem, que mal tem? É um bom título para um filme que se chama Zack and Miri Make a Porno. Alguém me explica, por favor, alguém me explica. Deixa um comentário aí embaixo e me explica. Quero entender. A minha mente quer entender. Para fechar, um mais recente. Beasts of the Southern Wild concorreu ao último Oscar. Virou Indomável Sonhadora. Beasts of the Southern Wild, Indomável Sonhadora. Então é por isso que quando eu comento filmes eu deixo o título original. Os títulos traduzidos me incomodam profundamente. Eu entendo que muita gente não sabe qual é o título original. Ninguém tem a obrigação de falar inglês. Quando você procura, os filmes estão em cartaz, no jornal, na internet. Normalmente os títulos estão traduzidos. Então, para facilitar a vida das pessoas, eu vou colocar entre parênteses o título nacional. Pelo menos agora vocês entendem porque eu faço questão de deixar o título original. É uma questão de qualidade. Não tem nada a ver com falar ou não falar um idioma. Eu, por exemplo, nunca chamaria a tropa de elite de Elite Troop. Para as empresas terceirizadas responsáveis por essas atrocidades, eu deixo um recado. Eu falei que esses vídeos de descarregos são legais. Eles são importantes. Vocês me deixam leve. Estão me sentindo ótimo. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.